Crie em você um pouco todos os dias, coragem e liderança. Seja corajoso e assuma a liderança de diferentes situações do seu convívio e se destaque por onde você passar. Tenha em tua mente tudo o que é questão de decisão. Você será um líder quando você decidir se tornar um. Você tem um controle sobre as suas atitudes? Além disso, saiba usar isso de uma forma humilde para ajudar a esclarecer a mente das pessoas ao seu redor. Estamos sempre rodeados de amigos, familiares e colegas de trabalho. E isso é muito bom para criar lindas e divertidas relações. Mas nunca se esqueça de que você é o seu maior motivador e se motive todos os dias. Não esqueça de que você pode ser melhor a cada dia. Repita sempre afirmações positivas sobre suas histórias, sobre suas vontades. Se dê valor, orgulhe-se das suas vitórias e conquistas. Participe de grupos que interesse em que você possa crescer e também ajudar ao próximo. Pense nisso. Deus abençoe você e tudo de bom.